Sabe aquele preparo muito fácil e que sempre faz sucesso? É este bombocado de aipim. E agora você vai aprender essa delícia com sabores bem brasileiros. Bora correndo para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de mandioca ou aipim ou macaxeira, leite condensado, ovo, leite de coco, manteiga, coco ralado, essência de baunilha, sal, fermento e pó químico. E para finalizar, açúcar refinado e canela em pó. As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo. Cortei a mandioca em pedaços grandes, cozinhei em bastante água, sem sal, já deixei esfriar e vou picar em pedaços menores, porque eu vou bater no liquidificador, só para facilitar. No liquidificador vou começar batendo os ovos, que eu quebrei fora por segurança, o leite de coco, o leite condensado, a manteiga, umas gotinhas de essência de baunilha e uma pitada de sal. E vou bater bem para misturar todos os ingredientes. Com os ingredientes bem batidos, vou entrar com os cubinhos de mandioca e vou bater só para incorporar. Não fique batendo a mandioca demais. Como é um preparo bem caseiro, você pode até usar o leite de coco e o coco ralado comprado no supermercado. Mas é claro que se você utilizar o leite de coco fresco, caseiro, como eu já ensinei a você por aqui, vai ficar muito mais gostoso. Transferi a massa para a tigela, só para mostrar para vocês como que ela fica bonita, como que a mandioca está toda moída e também para acrescentar o coco ralado, que não deve ser batido, para manter a textura. Vou aproveitar e vou colocar o fermento em pó também. E é só misturar para incorporar. O coco e o fermento incorporados, já vou transferir para essa travessa que eu untei e enfarinhei. Eu coloquei em uma travessa só para ficar mais bonito depois de assado. E eu posso servir aqui se eu quiser. Mas é claro que você pode assar em uma assadeira. Distribuir bem a massa para ficar com a altura uniforme. E vou levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, até ficar bem douradinho. Está gostando deste preparo? Então se inscreva no canal Nando na Cozinha, curta os nossos vídeos, conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Depois de uns 45 minutos no forno, olha que lindeza, bem dourado. Está super perfumado. Agora é só deixar esfriar para te mostrar como eu gosto de servir. Cortei o bombocado em pedaços para vocês verem a massa e porque eu vou servir assim. Ele já está lindo e delicioso, mas vai ficar ainda mais. Vou colocar uma bela camada de açúcar com canela por cima. A canela complementa os sabores da mandioca e do coco e fica super perfumado. Só tome cuidado para não usar canela demais, para não ficar amargo. Vou transferir para uma travessa e vou servir já com café bem quentinho. Agora é só preparar aí na sua casa e me contar nos comentários do vídeo o que você achou deste preparo. Até a próxima!